Olha meu rei, hoje vim me mostrar, o que a cabainha tem, vou te fazer provar. Põe a mimenta, põe a mimenta, põe o camarão, num gostinho vou te dar, nessa delícia vem me gostar. Olha meu rei, vocês querem o cadinho? Querem provar do vatapadinho? Vem na areia do Curuzio, e nós esperamos delas, teu tempero vai chegar, mas é no vatapá que eu vou me acabar. E assim ela vem, gilasher traz, em sabor da baía, me desmontar, oferece o meu cachorro, vatapá. E com vocês, Júlio Leixé, que comece o show. Júlio Leixé, que comece o show. Tudo confia Pega em Bahia Peça a mancha lá por mim É que é Bahia, tá? É que é o senhor da bebe Beleza E a coisa mais linda que são meus Eu Asmelho que os meus Sabe o que é Eu sou eu Nós pode Steven É o senhor É o senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso?